Olá, espectadores do Imagine, cemitério de Itapevi, São Paulo, e quem nos traz as imagens é o Rafael Simão, lá do canal RS Apresenta, deem uma passadinha lá, visitem o canal do Rafael, e se gostarem do conteúdo, se inscrevam, ele sempre colabora aqui com o Imagine, merece também o nosso like e a nossa inscrição. E eu vou pedir que você também ajude o nosso canal a crescer e trazer cada vez mais conteúdos para vocês, então deixa o like aí no começo do vídeo, se você não gostar, você tira depois, e também deixa um comentário, conta para a gente de onde você está assistindo o vídeo, dê sugestões para que os nossos vídeos possam ficar cada vez melhores, conta o que você gosta, enfim, deixa um comentário aí para a gente, e pode ser também um emoji, um coraçãozinho, uma florzinha, o importante é que você participe do nosso canal. E vocês sabiam que a hidratação é muito importante? A gente tem que beber água mesmo no inverno, para manter a nossa saúde em dia, evitar e prevenir doenças, então fique até o final do vídeo, que eu vou trazer uma super dica para vocês, eu espero que vocês gostem, fiquem até o final e até daqui a pouco. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto